Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o médico cardiologista, o doutor Yuri Brasil, ele que já vai aparecer aqui no nosso telão. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael, é um prazer estar com vocês. Doutor, quando a gente olha para esse cenário, pelo menos os dados que são, pelo menos olhando essa quantidade de pessoas que fizeram parte do estudo, e realmente olhando para os idosos, eles apresentam esse grupo como muito suscetíveis a partir do momento em que o HDL, o colesterol bom, eles apresentam acima do índice que é indicado. Quando a gente olha em relação às outras pesquisas publicadas até agora, envolvendo justamente o estudo sobre esse fato, nós estamos diante de algo que realmente precisa ser considerado, principalmente para o grupo de pessoas mais velhas? Sim, sua pergunta é muito pertinente, porque até então nós achávamos que o HDL elevado é um fator apenas cardioprotetor. Como você bem disse, o colesterol bom, o papel dele é tirar a gordura que circula nos vasos, através do sangue, e levar para o fígado, e de lá ele é destruído, eliminado. Mas esse estudo nos mostrou que pacientes com níveis muito altos, nesse caso aí, né, esse foi um grande estudo com mais de 18 mil pacientes, pacientes idosos com HDL maior do que 80, eles têm um risco maior sim em desenvolver demência. Então é algo que está mudando aí no nosso paradigma, né, o nosso horizonte vai ter o antes e depois desses estudos. Doutor, o que chama atenção, pelo menos o que foi publicado até agora, é que quando nós olhamos principalmente para essas pessoas mais idosas, nessa faixa etária, acima dos 65 anos, chegando ali até 75, que aqueles que apresentavam esse HDL no nível mais elevado, eles não apresentavam outros problemas de saúde que eram muito significativos. Então, nesse momento, a gente tem um fator que, quando a gente olha para uma causa, onde o nosso corpo acaba desenvolvendo uma doença, um diabetes, ou então algo de outro tipo, que nós teríamos ali uma causa, algo que leva até o nosso corpo corresponder a essa maneira. Em relação ao aumento do HDL, e quando a gente olha pelo que foi publicado nesse estudo, os idosos que fizeram parte dele não apresentavam ali outras comorbidades e que poderiam ser a consequência disso tudo. Exatamente, né, muito bem colocado. Esses pacientes, eles eram pacientes idosos, né, com mais de 65 anos, e eles não tinham nenhum fator de risco para a demência e nem para a doença cardiovascular. Embora tenha sido um estudo apenas observacional, né, ele foi um estudo que os cientistas, os médicos, eles acabaram avaliando os pacientes através apenas do colesterol. Então, um estudo desenhado para a gente ver isso, mas foi exatamente o que ele nos mostrou. Quando você tira os vieses de lado, ele mostra isso. Então, a única diferença entre os dois grupos realmente foi o HDL. Então, eu acredito que é alguma coisa no horizonte para nós, sim. Doutor, quando a gente olha para esse colesterol bom, e a partir do momento que ele começa a apresentar um cenário que é um pouco mais desregulado, a pessoa chega até o consultório, quando faz ali os seus exames, e encontra, pelo menos ali, um descontrole daquilo que deveria estar dentro dos padrões. O que é feito para esse paciente para que ele consiga entrar daquilo que é estabelecido e aquilo que é considerado saudável, para que futuramente ele não desenvolva algo nesse sentido e também outros desajustes? Até hoje, o que nós procuramos avaliar nos pacientes é o colesterol LDL, que esse é o colesterol ruim, e também a fração não HDL. Para cada paciente, nós temos uma meta. Nós temos calculadoras que nós conseguimos estratificar a meta para cada paciente. Dependendo do grau de risco cardiovascular desse doente, nós podemos, além de orientar as mudanças de estilo de vida, como perda de peso, cessar o tabagismo, iniciar uma atividade física, também existem drogas nesse quesito. Drogas já muito antigas, as estatinas, que são tomadas via oral, e agora, mais recentemente, nós temos drogas injetáveis. Mas, em relação ao HDL muito elevado, nós ainda não temos nenhum trabalho, apenas esse inicial, mas nenhuma diretriz que nos oriente a fazer alguma coisa em relação a esse dado isolado. Doutor, além da demência, que é justamente o tema desse estudo, e também os números que foram levantados, e como eles avaliaram essas pessoas mais idosas em relação à diminuição, ou aumento, perdão, do HDL, então, o colesterol bom, quando a gente olha para esse panorama, ali a gente tem a demência muito bem levantada e mostrada como uma consequência. Quais são as outras consequências que a gente tem em relação a esse descontrole, a essa saída da métrica que seria considerada saudável, quando o paciente começa a mostrar uma diferença grande em relação a essa taxa de referência? Pois é, é algo bem interessante, né? Além da demência, esses pacientes que têm um HDL muito elevado, geralmente, eles podem ter algum grau de doença genética, que pode desregular a produção do colesterol. E isso, paradoxalmente, também pode aumentar os riscos de doenças cardiovasculares. Doutor, a gente sempre olha para os idosos quando a gente vê esse descontrole em relação aos exames, aquilo que pode ser, pelo menos, contornado com medicamentos, ou então com algumas sugestões para a mudança do modelo de vida. Quando a gente olha para as pessoas mais jovens, a gente vê, infelizmente, muitas vezes, um panorama mudando. Algumas doenças, ou então algumas comorbidades, alcançando os mais jovens. Essa alteração em relação ao colesterol bom, é possível a gente colocar isso dentro de uma faixa etária, ou isso vem se movimentando para outros períodos da nossa vida, a partir de alguma certa faixa etária, a partir dos 30, dos 40, onde é possível observar uma alternância em relação aos índices considerados saudáveis? Sim, como você falou, nós temos visto cada vez mais pacientes mais jovens, tendo eventos cardiovasculares maiores, como infarto, AVC ou até o óbito cardiovascular. Cada vez mais jovens, a gente tem visto pacientes com 30, 35 anos, pacientes infartarem. Então, a gente tem que fazer um rastreio desses pacientes, é muito importante, solicitar os exames, solicitar os exames complementares de imagem também. Agora, em relação ao HDL, esse estudo foi apenas com pacientes idosos, com pacientes mais jovens, nós não temos nenhum dado até então. Doutor, eu gostaria muito de agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui e conseguir esmiuçar um pouco para a gente parte dessa pesquisa, a importância que ela tem e, claro, a gente continua acompanhando as últimas atualizações, tentando orientar na medida do possível quem nos acompanha e a importância sempre de ter alguém ali perto da gente, de alguma maneira, nos orientando para ter uma vida mais saudável. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, excelente noite. Até mais, doutor. Até mais, doutor.